Música 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 Negri de Vitória Kuba Tem um canto de fadas Com sua vida humana Uma vida romântica na sua morte Confundindo o seu povo Para a minha Deus Com sua vida acabam Cu Roche Qu 산 non Corri Corri Diz Me brilho e te solta com o papel e o papel Me brilho e te solta com o papel e o papel Quando te solta com o papel e o papel E aí